Olá, grandes super-aulas-murvão! Essa semana andaram pipocando aí uma grande notícia, uma grande vibe, uma grande hype aí com essa oficialização do nome Walt Pattinson com o novo Batman! É isso mesmo! Novo Batman! Depois de uma longa novela e de muitos desmentir ou não, muita especulação, rumor, dessa vez foi oficializado, ele vai ser o novo Batman, o filme The Batman, que já previste para 2021, né? Nova contratação. Bom, eu já comentei um pouco do que eu achava desses postos de contratação há um vídeo atrás que eu vou deixar até o link aqui embaixo, ou se vocês quiserem conferir, eu já dei a minha opinião lá do que eu achava a respeito desse assunto, né? Eu, com a maioria, ficam um pouco exigentes contra essa ideia, já que eu tenho ainda, com a maioria, aquela imagem dele do Eduardo Crecúsculo, não vi os filmes independentes que ele já fez, mas nem por isso eu vou me manifestar contra a ideia da Warner de contratá-lo. Contratá-lo, portanto. Desde que ele faça um desempenho melhor, ocupou o papel dele fazendo um desempenho melhor, eu, 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 eu não vou fazer uma coisa meio absurda de gente fazendo um baixo sinal para tirá-lo, essa coisa, eu não vou fazer uma coisa dessa, acho muito absurdo, né? Bom, mas eu não vou entrar muito nesse assunto. O que, acho que me chamou atenção, a esse respeito, é, enquanto ocorreu aí, muito a respeito do assunto, muitas divulgações, né, de se contratação de óculos de pressa com o novo Batman, né, essas coisas, também surgiu muito rumor, se garantiu de longe com o outro filme, dizem, foi mencionado aí que vai ter pelo menos uns 6, desses, há pelo menos uns, desses pelo menos o que se sabe, tem garantido, não tem que ser, é, é o rumor, que vamos tratar assim, ainda como rumor, né, uma especulação, assim entre aspas, L2, que já estiveram presentes dos filmes, dos filmes do Batman, né, que é no caso, o Pinguim e a Mulher-Gato, né, dois, que, é, dois que foram, que já tinham trabalhado juntos antes, em Batman o Retorno, onde foi interpretado, onde o Pinguim foi interpretado pelo David Levitt e a Mulher-Gato pelo Michelle Pfeiffer, que é, que é curioso, né? Também se especula que nesse filme vai ter, teremos também a volta do Charara, que esteve em Batman, internamente, onde foi interpretado pelo companheiro Jim Carrey, é, é tudo muito especulação, não, né, não tenho muita certeza, ou, ou será que não, não vai, não vai ter tanto vilão, ou será que nenhum desses três vai, vai formar, ó, os seis vai, vai estar ali, os que ainda não foram apresentados, né, no cinema, né, os que já, é, os que já foram, já tiveram outras encarnações de cinema, ou, vai, vai ter, ou, é, ou, vai ter, ou, vão ter, vão ter os inéditos, assim, né, ou, os que já, só tiveram uma encarnação como espantalho em Batman Begins, ou, enfim, é, é, vamos, vamos entrar muito nesse campo de especulações, mas, o que, o que me inspirou essas especulações de que, ah, os supostos vilões que vão, vão, essa galera de vilões que, ah, do, do, esses vilões, assim, que, supostamente vão voltar em debate, mas, né, me inspirou aqui, uma, uma espécie de, vou fazer aqui, uma lista de top 10, uma espécie de top 10, uma coisa que eu nunca vi, não, mesmo não espentei fazer, acho meio complicado, mas, pô, é uma, é uma, experimental, mas, vou fazer assim, eu, nunca, nunca, nunca acho que eu diria se é uma top 10, porque depende muito de critérios, mas, no caso, eu vou fazer aqui um top 10, portanto, aqui vale o meu top 10 com, os 10 vilões, dos quadrinhos, que retornaram ao cinema, encarnados e outros atores, isso mesmo, confira aí, e vamos lá. Em décimo lugar da lista, eu escolhi, o Harry Osborn, que foi o personagem do Homem-Aranha, né, que é um meio, meio dúbido, né, não é tão vilão, nem tão amigo, né, mas, é um personagem meio dúbido, tem a sua judiedade, né, já que ele é filho do, 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 o Homem-Aranha Osborn, e quando, se transforma no NB, quando tá meio atormentado do juízo, né, de vez em quando já teve uma história assim, é, mas, mas, então, no primeiro, no primeiro filme que ele apareceu foi na trilogia do Sam Raimi, aquela, aquela lá dos anos 2000, né, o filme foi interpretado pelo James Franco, que comprou muito bem o personagem, toda aquela nuance, em todos os textos, assim, como ele foi se transformando no NB, como é, em toda a trilogia, né, toda essa transmissão, apesar do terceiro, a, não tô culpa dele, mas pelo, as, 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 as ideias duvidosas dos roteiristas com a direção, deixa uma coisa meio bagunçada, né, o terceiro, mas, mas que eles, mas que eles, muito bem o personagem foi, aí, já em O Espetacular Homem-Aranha 2, ou outro, um filme de uma, um outro fã que é espetacular, artista pelo McWibby, né, a coisa, que interpretou o personagem, foi o Danny Graham, que foi, que esse aí fez um desempenho muito interessante, já mostrou de cara, aí ele que veio com aquela cara, assustante, né, aquela cara, mostrou mesmo que era mau caráter assim e tal, com um objetivo de, com objetivos malignos, né, aquele, o Harry Osborn, uma pena que, do jeito que o filme não, um roteiro muito inconsistente, muito fora de tom, e não tem reanredado muito, mas ele fez com que a franquia acabasse por ali no filme, né, já que ele estava, tipo, prometido por terceiro, você ser o, um dos capistas para que você seja sinistro, a importância dele, a pena, que resultou no, que resultou, né, acabou por ali, né, morreu, ó. E aí, no lugar da lista, temos então, uma das mutantes mais transmórfas dos X-Men, estou falando da mística. Na primeira representação que ela teve, que foi na trilogia original, que é Fox News, nos anos 2000, quem a representou foi a Rebecca Ronge, onde ela fez ali uma interpretação muito interessante da personagem, mostrando ela já estabelecida como, é, é, uma espécie de membro da Irmandade dos Magnetos, já estava trabalhando como, já estava estabelecida assim. Aí, a partir de 2011, quando houve toda uma reputada na franquia, ela foi interpretada pela Jennifer Lawrence, que a incorporou em camas bem interessantes, mostrando um lado mais ou mais lá, que fez com que o público, por causa do esterilismo dela, tivesse que se identificar com o personagem. Vendeu muito essa ideia, né, essa coisa. E que eu aposto que a, ela, essa participação dela na franquia deve se encerrar agora, que estava a lançar os X-Men e Felix Neger, né. E que duvido muito que, agora que a Fox foi comprada pela Disney, que é proprietária da MCU, que se a Marvel for entregar e inserir os X-Men em seu universo de filmes, acho que não o concorda em manter esse empatia de filmes no papel, porque, veja, uma atriz já... uma atriz assim com muita grande, mas acho que não vai rolar mantê-la no mundo. E ainda é a forma distante que essa franquia a estabeleceu essa nova, essa nova ideia dela assim uma aventura dos X-Men e coisa que ela nunca foi, então é complicado, duvido muito. No oitavo lugar, temos William Stryker, um termínio general que caça mutantes, né, tem um ódio até pessoal pelos mutantes, né, essa é uma coisa muito, coisa bem interessante, um verdadeiro nazista, um verdadeiro caçador de bruxa, né. No primeiro filme em que ele apareceu, que foi em X-Men 2, ele foi interpretado pelo Brian Cox, personagem que já estava estabelecendo ali como um homem que estava caçando os mutantes, e tinha ali um arco bem interessante desenvolvido, que o Moaquim mostrava ali uma subtrama dele envolvido com o passado com o Wolverine, que é bem interessante, né, uma subtrama, uma subtrama enquanto ele estava caçando todos os mutantes, sendo uma grande ameaça, onde fez até o Magneto e o professor se aliar contra ele, que estava querendo me eliminar, a raça dos mutantes é uma coisa bem pesada, né. Aí outro ator que o representou foi o Danny Houston em X-Men Origins, Wolverine, que foi uma história bem interessante, que eu apostou um pouco como foi a participação dele, como a intervenção é uma porta de participação, por exemplo, quando ele implantou a arma X-Men Origins, aqueles adamantes que fez com que o... aquele... aquelas garras, né, que ele já tinha, virasse aquelas garras de aço, né, e o torno mais poderoso que já era, né, o Wolverine, um filme que até hoje é muito criticado pela... criticado pela história muito inconsistente, né, muito bagunçado. E também, ele, também, outro ator que também fez o tempo dos papéis foi o Josh Hellman, em duas participações da franquina, que foram em X-Men, Disco Esquecido, e... em... e eu fui... é Apocalipse, é X-Men Apocalipse, que foram, assim, umas histórias, assim, tão... sem muita... não fez muita diferença, vou... poder... 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 a participação dele, assim, não fez tanta diferença, né, foi mais um enfeitezinho. No sétimo lugar, também um personagem que é da... da história dos X-Men, um dos mutantes, é o Dente de Sabre. O Dente de Sabre, o personagem, tem uma história bem... bem peculiar, ali com o Wolverine, né, e caçando o Wolverine, que também é um mutante de... mutante que tem aquela... tipo fera, uma mutação fera, o... 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 grande... o Dente de Sabre, né, é o primeiro filme onde ele apareceu, que foi lá, no... hoje em quando, no 2000, ou seja, quase... quase 20 anos, né, como é que vai estar agora, em 2020, próximo ano 2020, né, 20 anos, ele aparece, já estabelecido ali, como... o... uma espécie de... pão-mandado, capacho, do Magneto, onde estava trabalhando junto com a Míster, como... naquela Irmandade dos Mutantes, né, aquela formação... pequena, né, reduzidos, né, mas o Dente de Sabre do Grosso, né, nessa pena, a pressão que ele apareceu lá, o meu ator que o interpretou foi... o Tyler May, é, dessa... dessa versão que ele apareceu, sem muito desenvolvimento na trama, né, quase falaram nada, né, ele só faz uns ungidos, só brinco com o Romero aí, mas a gente não vê ali uma sub-trama, desenvolvimento do personagem, né, eu só mostro ali a lista ter sido... é... na Irmandade dos... na... na quadril da Irmandade dos Magnetos, pra, basicamente, isso, né, sem muito import... sem muito peso, patrão, né, muito... acho que se... se eu não estivesse lá, não teria feito a menor diferença, né, mesma coisa, não teria feito a menor diferença, não... é... não sendo capaz de dar o Magneto, não teria feito a menor diferença. Ah, e já no... já no filme seguinte que ele apareceu, que foi... no... controverso... X-Men Origins, Wolverine, ele foi interpretado por Bill Shredder, onde esse sim, mesmo no filme tendo... uma história que todo mundo... detesta... esse, pelo menos, incorporou um personagem, é... mostrando todo o desenvolvimento da trama, principalmente, o relacionamento em que... dele com o Wolverine, e mostrando como ele era um cara que já tinha uma motivação pras coisas, já tinha uma motivação pra... pra tudo, já tinha personalidade própria, não era um... não era um pau mandado de ninguém, isso, foi... muito... era um cara... que já tinha um objetivo, né, um objetivo traçado, a gente sabe, essa versão... de origem, né, do filme que foi... eu acho que até hoje, todo... todo o fome a detesta, né, desde... passada uma década, um pouco, a gente a detesta. E no sexto lugar aqui da lista, o próximo vilão, que... também... de quadril, que também retomou... aos cinemas, e... e do... interpretado também por... por atores diferentes, é o General Zordi. No primeiro filme, ele apareceu, que ele interpretou, foi Terce dos Tempos. Lá naquele filme clássico, 78, né, em 1980, esse aí fez uma interpretação magnífica do personagem, cara, apesar do... ele só aparece... no primeiro filme que ele faz, em 1978, ele só aparece rapidamente no primeiro ato, não tem... não tem uma questão, mas no segundo, é surpreendente, ele faz uma interpretação incrível do personagem, com... com... uma interpretação assim, magnífica, principalmente na maneira como... ele comprou aquela famosa frase, que foi... a ideia dele, o personagem nunca falou essa frase dos quadrinhos, que é... ajoelhe-se perante Zod, que ele, como ator britânico, o cara fez um... colocou até um... um arilórdio, o personagem, né, pelo lado... um arco incômodo, né, um... reenfinado, uma interpretação muito... muito impactante, né, aí que a interpretação de Eric Therese Stump, foi magnífica, aí, Yomi Yasuo, muito tempo depois, esse é, ele volta a aparecer, em Yomi Yasuo, onde foi interpretado por Michael Tiena, que ficou um pouco do inesperado, mas ainda assim, já interpretou, já fez um personagem que a Zin mostrou mesmo a que veio, apesar, essa versão de Zack Snyder, não, não, não terá os seus problemas, mas ele fez uma interpretação magnífica do papel, pode não chegar ao nível de que teve a interpretação de tempo para o Goku, mas foi uma interpretação incrível. O quinto lugar aqui da lista, é o personagem que eu estou retomando aqui de X-Men, que é no caso, o Magneto, é, o Magneto, é aquela funkinha clássica lançada lá nos anos 2000, o personagem foi interpretado pelo veterano ator britânico Ian McKellen, isso mesmo, que tem um título até de cavalario, o Sir Ian McKellen, que interpretou um personagem brilhante, brilhantemente incrível, assim, um personagem desse onde você sentia ali, ele já fez assim como o líder da causa britânico contrário aos humanos, a sua, sua vontade de querer, quer dizer, de terminar a raça humana porque se sentiu desprezado, já estabelecido nisso, e, e, e suas motivações nessa irmã são muito, são muito ali perfeitas, o ator fez um, um desempenho perfeito no papel, e colocou até um, um lado refinado, interpretação também, ser um ator de formação britânica, né, um ator britânico, foi, brilhante, um desempenho dele em cena, aí, depois, claro, muito depois, quando a franquia fizeram uma reputada, criaram o Prickle, que foi, a partir de primeira classe, quem o interpretou na pessoa mais jovem é o ator Michael Fassbinder, um ator que desempenhou todo, mas, então, ele não pode não chegar ao nível de que ele fez na franquia, mas, pelo menos, ele mostra todas as camadas dos personagens que não foram mostrados no filme, principalmente a parte mais humana, essas motivações, as consequências que ele fez sobre o campo de constração e tal, e, é, o Michael Fassbinder, que, assim como, eu mencionei a Jennifer Lawrence, que, na mística, é o criante que nesse filme de X-Men e Fex-Men, ele também vai encerrar sua passiva na franquia de X-Men, né? É uma aquelas mutantes, vai encerrar níveis, porque, que eu também duvido muito que eles também vão ter que reaproveitar esse ator para, para inserir no MCU, para poder entrar na Netflix dos X-Men. No MCU, vai ser complicado, porque, também vai custar muito caro, né? Eu não vi nada que eles vão ter que escolher outro, outro, meio que a longo prazo, não, agora, né? Não esperar um tempinho para escolher outro ator para poder, para poder, esse reformular é tudo, agora que com essa compra da Fox pela Disney, a coisa, vamos ter que esperar um pouco. O quarto lugar aqui na lista, os personagens quadrinhos foram interpretados pelos atores quando voltaram ao cinema, é o Lex Luthor, o grande vilão do Superman, né? Esse que dá um trabalho, ou mesmo não ser um ser poderoso vindo lá das galáxias, né? um ser humano, um simples ser humano, mas que com o poder de barganho de dinheiro dá um trabalho, consegue, consegue ser muito mais perigoso, já que ele conhece as fraquezas do nosso herói, né? O criptuniano, né? Esse aí, não é da moleza. No primeiro filme, nos primeiros filmes daquela franquia clássica de 1970, foi lançado de 1978 até 87, o personagem foi terminado pelo Gene Reckman, que incorporou o personagem de uma forma também brilhante, mostrando toda a sua prepotência, sua ganância, seus objetivos, mas me namorando isso para tentar para conseguir o que quer e destruir o Superman, não tinha limites, esse aí foi impressionante. O grande Gene Reckman, aí, um tempo depois, fizeram uma espécie de quase sequência da história de Superman, essa franquia clássica, onde quem o interpretou foi esse personagem foi Kevin Spacey, que essa interpretação ficou até coem esperada, não foi aquela coisa, né, pareceu mais uma homenagem, não foi, mostrou aquela sustância, aquela fluidez, aquela fluidez orgânica do personagem, Batman, aí, muito tempo depois, em Batman v Superman, o personagem apareceu na pele, Jess�, e vem aqui, no filme, que se não acha sua decepção, ele também decepcionou e não conseguiu entregar um personagem adequado, ficou, fez uma repensão meio abobalhada, caricata demais, não é abogador, nada, que, é o clínico que mesmo que ele, que é o clínico que eu acho que não faz que Deus não teria o menor diferença para a trama, já que isso, já que o que estava se sentando era a briga entre o Homem de Aço e o Batman, no terceiro lugar, temos aqui, duas caras, vilão que teve aqui, duas repreendações, vilão do Batman, um dos primeiros daquela galeria clássica que surgiu nas suas quadrinhas lá na década de 40, companheiro junto com o Coringa, a mulher gato, o personagem, o primeiro ator que o representou nesse papel, pode-se dizer que, pode-se considerar, entre aspas, o ator Billy Dee Williams, que, na verdade, não era um interpretor como vilão, mas sim, o personagem Robert, o promotor, que era a velha persona do personagem, no primeiro Batman, ele tem não, apesar dele não atuar ainda como vilão na trama, mas pode ainda que se considerar, digamos assim, entre aspas, se considerar, ainda que não oficialmente, aquele ali não ator como vilão, mas sim, a pessoa do povo, do promotor público, contra o Coringa e tal, mas tirando, é, apenas assim, só uma missão, mas considerando assim, o vilão ator, como vilão mesmo, o primeiro ator que ele representou foi o Tommy Lee Jones em Batman Eternamente, uma representação de um, essa versão, de um Joe Schumacher que ficou, que como você não achar só o filme, é a coisa, é a coisa que muita gente abomina, muito fã, até coisa ridícula, exagerada, estava lá, até de carnaval, esse, esse aí, nessa versão, também ficou, com uma coisa, que também não fica atrás, né, o tom da maquiagem, a caracterização, fez o personagem, também ficar com um aspecto, que também parece, muito, muito mais cartunesco, cara, o tom da caracterização, ele também é muito ridícula, é um cartunesco, pode ter pedraçado também, mas, também, ir para o caricato, e, 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 mostrar também, no meio de uma, ter, por exemplo, entre os cavangas, imagina, mas, o Joe Schumacher também, com os filmes, Jack Cross também, bem, bem, está a vagança, também, é, tudo, tudo isso, os filmes, um grande ator, como Tom Lee Johnson, fez um, ficou ridicularizado no papel, cara, não, coitado, acho que até hoje, não gosto nem de lembrar, do ridículo que ficou, nesse papel, aí, muitos anos depois, o personagem, voltou a aparecer, em um cinema, dessa vez, interpretado pelo ator, Aaron Eckhart, que fez, esse, já esse aí, fez uma interpretação, magnífica, do personagem, com tuas casas, principalmente, uma oposição da tradição dele, na persona, do promotor público, que engorda, como um herói, que combate o crime, e que depois, de tudo que aconteceu, para, para, depois, da, do, do simulado, para a frente, depois que a, a madrinha Rachel, é morta pelo coelha, ele, e, e, assim, mostra também, a explosão, a explosão, cara, uma explosão, atinge o rosto, que ele deixou ele, bem segurado, aí, que incorpora, a versão, sobre, sobre, perversa, duas caras. No segundo lugar, he, a madrinha de prata, aqui da lista, temos, então, o mais icônico, de todos os personagens, de todos os personagens do Batman, que é, no caso aqui, o Coringa, é o, grande Coringa, o Coringa, que, foi incrível, né, uma interpretação incrível, esse aqui, é, 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 convenciona ali, uma, digamos, não só, não só dois representantes, mas mais de uma, né, isso se a gente considerar, por exemplo, é, a representação, por exemplo, do ator César Romero, naquela série clássica, de 1966, aí tivemos, é, se considerar que foi a primeira, aí depois tivemos, depois tivemos ali, o famoso, a famosa versão do Jack Nicholson, no filme de 89, e tal, de 89 vamos ter, então, a versão do Joaquim Fênix, nesse filme solo, então, então, contando assim, a, 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 e, e o Diário Leito, que é uma transversa, um total cinco, né, pelas minhas contas, mesmo, né, mas, mas, um pessoal de tão incônio, quanto esse, né, tão incrível, diga assim, na versão que ele foi interpretado, pelo, pelo César Romero, lá naquela série 66, é, é uma versão bem, mais infantilizada, bem mais, uma história, uma estética, mais voltada, para o Kip, né, uma história, mais familiar, onde ele, onde tinha, todo aquele ar, mais acobaiado, né, não era tão insano, já, na repente, as homens, para o cinema, que foi com o Jack Nicholson, naquele filme, de 89, vingido pelo T-Bun, que nesse 2009, cumpriando 30 anos, o grande, o Jack Nicholson, fez o intermédio também, o crime do personagem, mostrando, é, uma escala interessante, ele começa, com o mafioso, palmandado, é, palmandado do chefão, que, eu, que o trai, ele cai na, cai no, 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 assim, no rio, no rio poluído, cheio de, uma bucha química, que faz a pele dele, toda ali, toda ali, paira, né, mostrando, assim, a sua origem, né, interessante, e, que aí, o transformador, na liberdade, no cubinho mesmo, assim, o Coringa, o arfioso, né, fez uma interpretação, inesquecível, não é mais com aquela, com aquela, série de frase, de que, você, já dançou com o diabo, a luz do luar, essa frase icônica, que ele, que ele, sempre menciona, quando, quando, quando quer matar alguém, suas vítimas, né, muito interessante, aí, mas, quando também foi a interpretação, do, do Heath Ledger, em, Batman, o caminho das trevas, quase 20 anos depois, né, fez uma interpretação, também, sensacional, o personagem, o personagem que incorporou, mostrou, o lado mais, mais essângu, mais transgressor, mais, mais sem limites, mais podre, do personagem, o personagem, que queria fazer, de uma, queria trazer o terror em Gotham, um velho terrorista, assim, apavorar a Gotham, serviço para tudo, e encontrou, de uma forma tão esplêndida, ainda mais conforme, a maneira como ele, por exemplo, impermeu no personagem, nas cenas, até, até, em alguns momentos, assim, que foram bem, de improviso, né, uma interpretação, que tornou icônico, né, que muita gente até acha difícil superar, essa questão do Coringa, né, como, como é que vai ser, o, é, o Coringa de Adileto, o, quer dizer, Adileto não, Adileto, de novo, cenas de improviso, como aquela cena, que ele bate palma, bate uma palma, um ar seco, e, 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 tudo mais, incrível, né, o, a Brasileira também bate as suas vítimas, sem, sem olhar, o que mostra, como que ele era frio, não me frio, perverso, é, incrível, a interpretação do Coringa, e, como, também, tem, aí, depois teve o Diadileto, né, com o Esquadão Cicida, que foi uma versão que, que, é, que eu moria, poxa, esqueci, prefere esquecer, a versão Diadileto, do Esquadão Cicida, e que, vamos ter o Jocki Filho, no Filme Solo, como é que vai ser, eu não sei, mas, digamos assim, aqui merece o mérito, do segundo lugar, e, para encerrar, aqui, a lista, com o primeiríssimo lugar, levando, a verdade, o ouro, temos, então, a, grande gatuna, grande felina, a cara que desperta, a paixão, de um grande herói, a sua libido sexual, estou falando, da mulher gato, isso mesmo, a mulher gato, que, pelo que parece, já teve umas sete, se ela repete um filhinho, nós já teve mais de sete vidas, ainda, no cinema, né, mais de sete, sim, mais de sete, isso mesmo, se a gente contar, por exemplo, as três atrizes, que interpretaram, as três atrizes, que interpretaram, aquela série, na série, que tem seis, que foram, a Julie, a Julie Neumann, Lee Mary Alther, e a cantora, a cantora, a Arta Kitt, né, naquela temporada, que era de 76, dá três, as três, né, aí depois, que veio a, aquela versão posta gara, que pela Michelle Pfeiffer, do filme, Batman Return, dirigido pelo Tim Burton, onde ela incorporou, de uma forma perfeita, magnífica, todas as camadas, no lance da personagem, a personagem, a personagem, ela começa a desempenhar, como, a simples secretária, a simples e tímida secretária, do, de nome da trama, que é o, o Shrek, né, o Shrek, Shrek, esse filme, não, 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 confunda, com, aquele monstro velho, olha, o Shrek, nesse filme, com o tal de Max Shrek, que, que era, sua secretária, que, esse aí, tem uma série, que ele mata, a mataria, ela tem, a sua mudança, ela era uma, ela era uma, a mulher mais, mais, digamos assim, mais pudor, um cheio de pudor, mais delicada, mais tímida, depois desse acidente, quando ela se transforma, uma mulher gata, que ela, tirou, totalmente deslutou, e vira, e se compara, uma gatuna, de verdade, onde ela, ter hipo, e o termo, e o termo, não pudor, apela, 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 apela sexual, o tempo todo, umas cenas incríveis, que ela, incorporou, muita cobracia, faz um, faz até um miado, dar uma chicotada, foi uma interpretação, incrível, ela que na época tava assim, já bem mal, já beleza, deu aquele elemento sexapio pra personagem que foi incrível. Aí muitos anos depois, tivemos outra representação da grande gatuna do Batman, que foi num filme solo, mas tem um filme solo da personagem que contou com a Halle Berry no papel, que é uma história que é bastante esquecível, uma história que listou demais, nada a ver com o personagem do Batman, ela não tem o nome original do personagem, que na versão era semical e aqui mudaram completamente, ele que ficou uma coisa muito confusa. A grande revela que era conhecida por ser tempestades com os X-Men e que, coitada, acho que ainda não deve ter passado uma experiência muito legal com esse papel, já que, por causa dele, ela recebeu, ela foi premiada com o Fluminense de Ouro, aquele prêmio que nenhum ator gosta de receber, os piores, os piores filmes que foram lançados na mão de cada ano. É, se fez uma mesa de ouro, não é? E esse papel constrangido na carga dela, que é essa coitada. Aí depois, teve também, também uma audição depois, teve a repreensão da Amy Hatton, que fez a personagem em Batman Cama das Trevas e Ressurge, que foi o capítulo final do diretor Christopher Nolan. É, esse filme, onde ela, assim, não é, até que incorporou bem aquela personagem, sem ter, mesmo não tendo aquela, 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 aquela atmosfera, tanto que você sabe o que o Michel Fyfe incorporou em Batman e o Retorno, e mostrou, né? E não, não tanto aquele jeito de Gatuna, que tá pequeno. A gente conhecia, mas pelo menos fez, e pegou um papel incrível na pele, assim, deu-se o melhor. A gente comprou muito bem as cenas de luta, de ação, não mostrou aquele lado provocativo que a gente esperava, mas pelo menos cumpriu o que devia, né? Em Batman e o Retorno, né? Bom, é, como eu disse, a personagem teria mais sete mil de cinema, né? Ah, bom, provavelmente essa, é, eu vi ali, deixei aqui pelo final, como eu disse, sete mil de um gato, né? Sete mil. Se essa personagem voltar mesmo ao cinema, poderíamos ter ali, poderíamos ter ali uma espécie de oitava vida dela, ser interpretada pela, supostamente dizendo, pelo que eu vi aqui as notícias e até compartilhei lá na fronteira do canal, quem não acompanha, né? Vou deixar aqui embaixo. Ou, a atriz mais Harry Graves para o papel. Então, eles convidaram a, a, a Christa Stewart para ser essa personagem, que foi a, 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 a par romântico do Rod Patson em que púsculo, né? Não sei quem é que vai ser esse, se, em isso o caso, em, se a personagem aparecer em The Batman, né? Aqui foi, então, essa minha lista, no top 10 desses filmes, dos grandes, digamos, de longe quadrinhos, que retomaram o cinema na pele de outros atores. Foi a minha lista, se você não gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, qual que você colocaria no primeiro lugar e tal, ou, é, é, vai depender de vocês. Se você não, não gostou desse, desse vídeo, se você gostou desse vídeo, aperta aqui no like, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta também no sininho para ficar sem notificação de vídeos novos no canal, quando vier. E, é, me sinta também nas minhas redes sociais, no meu Twitter, meu Instagram, que tá aqui embaixo, aqui na descrição. Era isso que eu tinha para comentar. Para o Alteavante, eu sempre vejo antes.